E as fortes chuvas na Itália não param de fazer novas vítimas. Já são ao menos 13 mortos e mais de 10 mil pessoas desabrigadas nessa que é considerada a pior chuva do país dos últimos 100 anos. Na região de Emília-Romanha, no norte da Itália, metade da média de chuva que era prevista para um ano caiu em apenas 36 horas. A tempestade provocou o transbordamento de 14 rios e o deslizamento de terras em diversos locais. Vilarejos foram inundados e grandes áreas agrícolas tiveram suas plantações devastadas pela enxurrada. O país já desembolsou cerca de 10 bilhões de reais para conter os danos causados pela tragédia, mas é estimado que o valor cresça em mais alguns bilhões.